Então, Loud vai atacar, mas o primeiro mapa é Pearl, que vai atacar também a Loud, né? Tá no ataque dessa Pearl. Dia inteira. Vamos ver se vai mudar a composição, se teremos alguma surpresa. Eu acredito que do lado da Loud não faz sentido mudar. É a comp que eles trouxeram pro mundo e é a comp que faz muito bem. E do lado do time da crew, tem que ver o que vai jogar o Ashed. E o Ashed vem com o Harbour. É isso, né? O Ashed veio aqui pra substituir o Davis, né? Ele tava realmente se preparando pra ser o flex dessa equipe. Ele tava pronto pra isso ali. Teve oportunidade no final do ano passado, quando eles jogaram um torneio pré-temporada. Teve oportunidade no Lock-in também ali, já apareceu o Ashed. Vamos ver agora aqui no VCT Américas, se ele consegue trazer alguma coisa pra equipe da crew. Como você falou, né? Torço muito pro Ashed, eu também torço demais aqui pelo sucesso do menino Ashed. Mas não hoje. Hoje pode matar 40 no SP. E perca, é isso aí. Cara, uma coisa que vale a gente falar, né? A gente tava vendo aqui em off. O Aspas e o Tacolila são os únicos dois jogadores do campeonato que estão mono-agentes. Os dois que ainda não mudaram. Todos os outros jogadores do campeonato, todos os outros, já jogaram com mais de um agente. O Aspas e o Tacolila ainda não foram e estão menjetes. Acho que são dois caras também que não precisam mudar. São muito bons com agentes. Principalmente o Aspas, né? Porque o Aspas tá liderando em todas as estatísticas ali. A gente viu mais cedo com o Melão e com o Niang, né? Ele não lidera em headshot, mas pô, também, né? Headshot, ele tá jogando de operator vários rounds. Não tem como liderar em headshot. Mas ainda assim, tem um número bom mesmo jogando de operator em tantos rounds. Então, realmente, tá fazendo uma grande diferença no campeonato. O Aspas, ele tá em busca de ser o melhor jogador do mundo, realmente, de ser considerado por todos, né? Por enquanto, ele tá aqui nesse Vistas Américas como o melhor jogador. Mas, quem sabe, pra frente, pode ser, conquistar isso mundialmente também. Ele já é o melhor do mundo, Bidão? Já é? Já é. O Aspas é insano. E vamos pro Pisto. Vamos pro Pisto. Tá valendo o jogo. Cru contra a Loud aqui no Vistas. E a Américas e a Loud, que esquece a Frenzy, a Xerife na cabeça. Conseguem dois abates imediatos. Conseguem mais uma ilhação, Aspas, por aqui. Ele também ganha uma Xerife. E aí? A equipe da Krupp tinha um plano. Estavam fortes aqui nesse lado da B. Tinha muitos jogadores. Agora já estão os últimos dois gols de Vistas também que estão pra cá. E a Loud vai pensando se termina pra cá, se não termina. Dá pra pegar esse Orbzinho, hein? É, vai pegar ali. Tá pegando. É o Lass. É, mas perigoso. Deixaram o Lass pegar sozinho ali o Orb. Agora a galera corre em direção ao outro lado do mapa. Onde ainda tem recurso aqui o Joy. Tem um Nanninshame por ali. Tem uma torretinha que agora já está ativa novamente. Mas o Nags, se ele for tentar jogar, ele vai ficar muito abandonado. Tem a chance de pegar o Ombra. Bate e recuar. Opa. Boa, tá sendo o Melser, hein? Tem chegada da Loud agora rapidamente. O Nags ainda tá em posição pra atrapalhar um possível ponto de Spike. Chegou ali a torreta. Abre o Nanninshame, mas o Aspas pune ele. E agora, 30 segundos, pode plantar a Spike. Você já antecipa as smokes. Tenta ser malando. Tenta ser maroto. Olha ele. Sai do veneno. E dá de cara com o Lesk pune. Ponto da Loud. Cara, que pontaço, Ibida. Me lembra e me dá a entender um pouco que foi um antitático. Que a Crew estudou pra estacar os jogadores nesse avanço, entendendo que a Loud poderia fazer o primeiro domínio ali pro corredor da B. Porque o problema é que você pode fazer o antitático que você quiser. Você pode imaginar a tática, dar tudo certo. Mas quando do outro lado você tá uma balaça, tá um tirambaço na cara, não tem o que fazer. As serifes cantaram. Os primeiros abates deram muita liberdade. O Klaus ficou vendido atrás do corredor, ali do corredor, no pilar. O Aspas pegou o abate e aí ficou tranquilo pro 1x0 da Loud. Então começa melhor a equipe da Loud aqui no ataque. Como a gente falou, a Loud começa atacando em todos os três mapas do dia de hoje. Se chegar com os três mapas. Então vai querer empurrar bastante ritmo de jogo. Olha, trocação de tiro. Trocação de ação. Aí, tentou trocar tiro dentro da Smoke contra o adversário, mas meio que deixando igual pra igual. Até uma possível vantagem pro Nelson. Olha o Lesbida, ali nas lojas. Ficou pra trás, marcando ali a rotação da equipe da Crew, que vem chegando nas costas com quatro jogadores. O Lesbida tá só de xerife. Acertou os disparos, percebeu que tem mais gente chegando pra ali. Tenta correr. Vai escapar pra uma região boa. Abriu bem o Pixel. Les consegue fazer a Crew sofrer. O Kawazin chega pra proteção do seu companheiro. E agora, resta só o Meltzer, que foi o primeiro cara que apareceu no round. Não apareceu, né? Trocou tiro dentro da Smoke ali. Um 20 de HP. Não quer mais nada do mundo. Não quer mais nada do round. A Laude vai abrir um 2x0. Tixei, um 2x0 sem perder a renta por enquanto. É, então. Esse 2x0, ele é bem clean, bem importante, Bida. Porque como o Sadak e o Les jogaram de pistolas, eles vão poder comprar Vandal agora no bônus round. Então você vai poder ter três armas boas, que eu acho que está de Phantom. As duas armas do Sadak e do Les. E uma Bulldog na mão do Twist. Então você transforma a sua boa economia que você fez num bônus round forte. Então um round que pode ser mais acreditado, um round que pode ser mais importante. Para quebrar a economia, a Laude tem que aproveitar que está no ataque. Ganha mais dinheiro. Você fica colocando Spike no chão, você vai farmando uma grana um pouco melhor, você trabalha melhor a economia. Está aí, então. A Laude vai comprar. Calma, ainda tem 3x200. Se o round cair, se der alguma coisa errada aqui, tanto ele quanto o Aspas podem ter dinheiro para o Operator ainda no próximo round. Então a economia da Laude está muito boa de ninguém ter morrido. E vamos ver se eles abusam dessas armas nesse bônus round agora. vindo pelo meio aqui por enquanto, onde está o Klaus ainda atento com a Su Sky. Vai ter avanço em cima dele. Consegue estrifar bem. É um round que parece vantajoso do defensor, mas geralmente dá errado. A gente viu muitas vezes o cara ser atropelado ali naquela região do grafite, enquanto o Les já tomou dano inicial. Ele vem fazendo a sua passagem. Pode encostar aqui nessa placa. Machucaram muito o Ashead na Double Doors ali. Machucaram o Ashead realmente. Então tanto o Ashead quanto o Les basicamente com o mesmo HP. Na verdade, exatamente o mesmo HP. Não, um a menos, não é o Ashead. 85, cara. Se o Les é com 85 também, cara. Ah, o Les já estava me olhando no calãozinho, desculpa. Corre, tomou 86. Vem aqui agora o Les ganhando de direção. Abate, Les! 85 era mais do que o suficiente para levar os dois jogadores. Acabou. Spike plantada. A Cru tem guardar, Biddy. A Cru começa a guardar aqui, então, nesse round. Klaus, Mel, Zerinagis. Não tem o que fazer. E, cara, a gente viu o Marge dando aula dessas infiltradas e o Les. Cara, mas o Les está fazendo isso faz muito tempo. Sim, claro. O Les está fazendo isso em vários jogos na Pro. Ele joga sozinho mesmo para B. Ele nem filtra. Ele não está nem aí de trocar tiro. Ele está bem confiante que ele vai ganhar as trocações mesmo com 85 de vida, que era o que ele tinha. Eu estava olhando... Você estava falando, Les, eu estava olhando para o Kauanzin. Não sei por quê. Eu não tinha visto que o Kauanzin tinha tomado dano. É, minha mente bugou. Eu estava no Kauanzin total ali. Mas é isso. Ótimo bônus round. A Laude está pensando ainda em caçar. Não sei o Kauanzin quer fazer aqui. Ele ficou sozinho, Kauanzin. O Kauanzin está ainda tentando buscar uma batida. Ele está sem escudo. Tirar a round, isso seria bom. Ele tem dinheiro para o próximo round, tranquilamente. Mas acaba não pressionando até o final. Está satisfeito pelo jeito. 3x0 para a Laude. E cheio um 3x0 dominante. É, isso saiu muito da economia por ter as vandals, como a gente comentou no segundo round. E também da noção de mapa. Por quê? A Laude fez uma batida de domínio na região do Grafite e de domínio na região da Double Doors. Tanto que o Ashed foi obrigado a largar a Double Doors, jogar para trás, porque ele perdeu um pouco de vida. Nessa, rolou o combo de levanta a parede da Viper e o Les entra. Vai passando. E aí, força agora, a fixe adaptar, força aqui o Joy a ter que jogar com as coisas para a B para não ser mais marotada. E aqui o Joy na B, ela talvez não tenha tanto impacto quanto o Royal na A, porque na A ele coloca ali um Alarmobo no Nishames para atrapalhar um plant e um dash do Aspas, deixa aquela torretinha no marco do Grafite, então ela protege mais ângulos aqui. Na B, vai segurando ali um possível o Les, mas a Laude vem em direção A, mas cai o Tweez agora no meio do caminho, rapidamente. E era Spike. Olha o Les. Olha onde estão jogadores. O Les vai de um lado, o Sadak vai do outro. A atenção estava no Sadak, mas o Les aparece, já sabe, ele era Shad, garante o abate. E o round que a crew guardou armamentos, vai se transformando em um round excelente. O Asshad vai buscar muito melhor, então vai estar de Vandal também. E o Kesley dropou a Phantom dele para outro jogador, ele foi para o Klaus e ele ficou com a Stinger do Asshad, porque ele estava com pouca vida, então pode jogar com essa Stinger e encurtar a distância. A ideia da Laude agora talvez teria que ser jogada junto, não sei se o Sadak seria legal, o Sadak ficar ainda mais separado, mas precisa pegar essa kill no Nags aqui. Olha ele aqui no meio corpo, mas acaba atirando na parede, atira mais na parede do que no adversário. O Asshad consegue a punição e aí passagem garantida. Tinha uma vantagem boa a equipe da Kru? Mas o Nags acabou entregando ela um pouco, ele tinha os recursos para atrapalhar o Bunch. A Spy que vai ao chão agora e o tempo fica a favor da Laude, o Sadak não tem recurso para ajudar, mas dá bala! Ele se livra do Ked que vinha pelo céu, vai por ali também mais um adversário, Aspas leva dois! Como o Aspas fez isso? A casa caiu, ele estava no museu ali, não é? É, é verdade. Nossa, quero ver se tem replay da mira do Aspas ali e como a Laude dá aula em jogar em desvantagem numérica. É tudo muito bem organizado. Claro, Nags, meu filho, não sei se você sabe fundamento, mas atirar é no boneco, tá? É no adversário, não é na parede ali, né? Foi feio o que ele fez. Ah, ele saiu, pegou um de lado e aí com a sua mirona ainda pegou o Klaus. Tudo muito bem executado. É bonito de ver a Laude se organizar para jogar na desvantagem numérica. a cru não está quebrada, vem para mais um armado 4x0. Olha o Kess, vindo buscar jogo, vem o passarinho em cima dele, retorna. Desiste ali do domínio avançado, não é saber, mas ele vai querer dar o contato ainda assim. Enfrenta o Twist, acerta bons disparos ali no jogador, mas o Twist pega o ultimate. Certo de contas, já é aproveitado para empurrar o jogador para distância. Eles vão até o museu, hein? Vai ficando por aqui? Não! Tentou escapar para a base depois, foi tarde demais ali para o Kess, mas o Achei faz a vingança. Klaus, Marota bem, encontrou um ângulo, mas ele para sair, se complicou. Ainda veio uma encerra para proteger o jogador da Laude, o Carlsen vence, do roda contra a Achei, mas o Klaus sai bem ali de trás e o Melz entra nas costas. A Laude não se... Meu Deus, meu amigo, não aproveitou o elemento de surpresa. A Laude ainda está numa situação complicada porque eles não sabem do segundo jogador, estão cercados. Vai para um X1-S, vai para um X1-Sadak, e a Viper... E aqui o Joy da Crew vence os duelos. O problema para a Laude nesse round é que quando o Tuiz faz o ult, os jogadores da Crew não largam o Spike Site, ficam dentro do Spike Site no Ultimate do Harbour e a Laude não consegue punir. O Klaus pega esses dois abates, o que eram os dois jogadores que iam ganhar o museu mais cedo, que poderia dar uma liberdade para o time da Laude fazer esse domínio. Então, o tanto de tempo que a Laude precisou, mesmo com o Ultimate do Tuiz, para ganhar o Spike Site, deu tempo de vir um costinho, deu tempo de marotar, e aí acabaram perdendo os 1x1 importantes. 4x1 o primeiro ponto da Crew. A Laude vai para uma Operator na mão do Aspas agora, vida. E é combate nesse meio, entre os dois lados aqui. A Crew avança e vence os duelos. Dois abates para eles, só um a favor da Laude. Cai rapidamente o Ashed, mas sem o Klausim, sem o Sadak, perde bastante. e o Les quer fazer aquela infiltrada de novo aqui nessa B. A Lime roubou agora, é bem difícil para ele passar. Vamos ver se ele vai ficar atento com o Aracelama. Boa, Aspas, no meio do caminho, encontra um abate, já sabe de mais um adversário. Tenta um varadaço, sem sucesso, chamou o companheiro também junto com ele. E já de repente, temos uma igualdade numérica. Aspas, quebra o rastreador. O Les ia ser entregue, ia ser encontrado pelo rastreador, mas tomou uma só. Que azar, né? Na hora que ele virou de lado ali, ele tirou a mira por algum motivo, acho que foi pelo rastreador, ele teve que recuar. A posição do Meltzer é boa, hein? Posição excelente, da Cruz cercando a Laude, mas passa o cachorrinho, vê o cara plantando, e o Master não pôde punir o plant. Mas ele pode entrar agora aqui nesse smoke, pode clicar nesse spike e aproveitar. Ué, não quis aproveitar ali agora, mas acertaram um bom dano ali, o Klaus. Vem a chegada aqui do Aspas, aparecendo bem no ângulo, levou o seu, mas tá sozinho, hein? Sozinho num x1, tenta se reforçar, troca de armamento, tá sem bala, encontra o adversário, mas o Nagz, dessa vez, não acerta as paredes, leva o segundo do round e vence o round pra Cruz. É, o Aspas meio que não sabia, né, onde o Nagz estava, não sei se ele tinha pego essa info, que o Nagz estava por ali, então, ele tentou se movimentar pra uma posição de ficar-se mais confortável e acabou que não conseguiu, também não tinha tanta vida. 4x2, ponto pra Cruz. A batida que a Cruz fez inicial funcionou, muito boa aí no meio, como você falou, né? Acabaram pegando dois abates, saindo na vantagem, o Ashad abrindo pela Double Dores, o jogador abrindo pelo Grafite, o Aspas até trouxe o round de volta, aqui o de aperito do Aspas deixou tudo num 3x3, plantaram a Spike, mas aí, né, na desvantagem. O Lesca é logo depois, né? É, o problema foi a kill do Les, lá do outro lado do mapa. A Laud tem mais um armado, vamos ver se eles executam agora mais junto, né? Gastou só um ultimate, que o Bidapu, né, tem ainda um bom ultimate pela frente, e vai o Trang. Olha só, o Aspas se enfrentando! Nossa! Aspas! Garante um duplo abate, cai o Sadak no lado da equipe da Laud, enquanto o Aspas continua passando, já sabe de mais um aniversário que vinha ali pelo Grafite, ele retorna agora aos seus companheiros, e ele acaba escapando do Ashad que chegava pela ligação. Nags, tem seus disparos, sem sucesso, ele é mordido, mas não dá pressionado, tem o Ashad ali também, e a Laud perde o Aspas nessa passagem, deixa aí no 3x3 honesto, porém, nada é honesto quando você tem um pudimzão aqui, né, poço peçanhento da Viper. Cara, esse útil ficou interessante, né, que pegou um pouco do bomb, um pouco da rua ali. Uhum, vamos ver. Aqui da cruz vai dominando o restante do lado, vai conferindo o museu, vê se tem alguém pra cá, faz a passagem, a hora da onda, o Tuiz abre no meio dela, e o Les, com seu veneno, já derruba o Nags pra abrir o caminho. Enquanto isso, chega ali agora, o Les procurando os disparos, mas o Meltzer faz a sua eliminação, Les perde a paciência, o AXED é um DHB, é um peteleco, encontrado, eliminado, ponto da Laud. As duas kills do Aspas abrem o espaço, chamam a atenção, Ibida, o que foi decisivo nesse round, quando o Meltzer dá tiro no Aspas de lado, não mata o Aspas, o Aspas volta pro Biafite e o Meltzer Uta. quando o Aspas percebe isso, da onde vem o Harbour que tava vindo pela ligação e o Meltzer Uta, ele fala, tem dois aqui com o Ult e a Viper. Vira pra B, vamos pra B, esquece a A, e aí eles rotacionam, ainda tem uma kill do Ashead no meio da parede ali do Harbour, parede que anda, do Harbour, que foi uma kill importante, mas mesmo assim o Ult do Les foi fantástico. 5x2. Na última transmissão, eu falei que o Les era inimigo da Ult, né? Agora ele foi um amigão, né? A Ult foi muito bem aproveitada pelo time da Laude pra poder garantir essa rodada. A Laude espera que um possível clarão, um avanço da equipe da Kruk que não acontece nessa entrada da A. A Kruk apostou inicialmente na B, mas agora deixou o Kest de ancorando lá e volta com o seu time inteiro na A. A Laude pode ser surpreendida, hein? Vem a chegada aqui do Aspas, na calma, na cautela, passa um passarinho e olha só o que o Aspas vai fazer, ele avançou, avançou no walk, a barreira do Harbour, surpreende mil por cento ali o time da Kruk, vai pro Puts, a Spikes, cai mais um jogador. A Kruk estava no lugar certo, na hora certa, mas não acreditou que a Laude entraria... Porque a Laude entrou no contato, cara, isso beitou demais a Kruk, a Kruk não viu uma skill, né? Então acabou, tudo bem, viu a parede do Harbour ali, mas não acreditou que seria ali, poderia ser uma parede fake, coisa do tipo. E aí vem de novo, né? Mais uma barreira por aqui do Tuiz, atrapalha a chegada do equipe da Kruk, talvez possa estar só querendo se entregar pra explosão, provavelmente ainda vão querer garantir o abate, né? O Kruk está começando a Marshall investir um pouquinho no round. e a Laude vai alcançando o seu sexto ponto aqui na partida. Vem ali a trocação, que é o disparo em cima do Kawan, que até ficou mais alguns segundos, depois ele conseguia levar o abate, mas... eu achei que ele poderia ser pego pela explosão do Spike, mas ele encontrou o cantinho. Conseguiu escapar, achei que o Sadak ia caçar, né? Ou o Kawanzin, porque ambos estão a um ponto da sua ultimate, e é pra você não ter que ficar trabalhando orb todo round, né? Você vai caçar agora, pega uma kill ou morre, acaba entregando, só que não queriam, acho que entregar a arma, não queriam entregar a economia pro time da Crew. E vem o pause, né? Pause agora então do Atom, aí o técnico do time da Crew, vai conversar, a Crew fez dois rounds, primeiro, um, não largando o Spike Site, que foi aquele round muito bom, que deu tempo de chegar a costinha e etc, e o segundo, com uma batida muito boa onde saíram com a vantagem no meio do mapa. O problema é que a segunda batida que eles tentaram repetir, o Aspasultado acabou com a batida deles, ganhando os dois abates, mas, Bida, talvez seja o melhor jeito da Crew de ganhar informação, de ganhar espaço de mapa, não precisa ser só no meio, faz um avanço em três pela B, faz um avanço em três pela A, construção, domina ali, ganha um espaço, coloca alguém de âncora, o Cassidy de Operator, talvez a gente não viu ele de Operator até agora, então, o Pause pode ser pra isso. Vamos ver se vai ter essa oportunidade de trazer esse Operator já nessa rodada do Cassidy, ele que a gente viu tá tentando avançar na B, mas ele tava sozinho, realmente, se tivesse mais gente junto com ele em um round armado, poderia dominar até ali a posição do DJ, e aí já dava mais liberdade pro restante da equipe. Vamos ver se vai ser essa decisão, qual que vai ser... Ele tá de Operator. É, eu colocaria ele de âncora na B, deixa aqui o Joy entre Double Doors e Grafite, e bota os outros três jogadores pra buscar jogo, sabe? Você tem a Harbor, o Viper e a Sky, ou alguém com a Sky com uma Jet, joga junto pra buscar jogo. vamos ver então, por enquanto, jogam três ali pra B, o Harbor Sky e a Jet pra dominar inicialmente, pra deixar ele ancorando, enquanto do outro lado do mapa, a equipe da Loud vai tentar fazer sua passagem rápida aqui pra essa região da A, né, pode pegar a ult do Sadak, pode pegar a ult do K1zinho, que a gente tinha falado no round passado, e é o Sadak que vai ser responsável então de recuperar esse ultimate, e a Loud vai tentar encaixar um fake após pausa tática da equipe da Crew. Cara, pode ser que funcione, porque a Crew viu tudo, né, ela viu coisa do Harbor, ela viu tudo. Ah, split, não é fake não. É, agora aqui o ultimate quebrado o ult da equipe da Crew, bem pressionando a Loud agora rapidamente pelo grafite, o ultimate do T-E também foi gasto, pra poder fazer a passagem mais tranquila nesse grafite, e a Loud chega até a região do Spike Site, pode colocar o Spike no chão também, o T-E é o responsável por isso, enquanto aspas da cobertura, leva o Meltzer e já busca a vantagem pro quebrado a Loud, e aí, aquela Operator pra jogar o retake mais complicado. Vem aqui, olha o Shad, a Shad punindo ali o K1zinho, sabem dele agora, a abertura do Shad que leva três jogadores, e a Crew faz o Redomino encaixar. É, o menino Shad entrando pro jogo, fazendo uma boa partida. Chegou o Reg. Como é que é? Chegou o Reg. Chegou o Reg, porque não tá de vez? É, mas é... Aqui. Esquece. Que que foi isso, vida? Tudo bem, roundaço aí do Shad com o seu árvore, ele ficou segurando o ângulo, esperando o tempo de dar cara, ele ganha a kill em cima do K1zinho, depois ele espera que fosse ter alguém partida pra cima dele, ele abre rápido, rasga o Aspas, rasga o Les e garante o seu triple kill 6x3, pontaço do time da Crew, mas vai delogiar, a execução da Lodge foi muito bonita. O split pra quebrar o ult da... O que foi que você deu uma deslizada pra minha cara? É que você não entendeu a piada do Axé. Ah, entendi. Chegou. Mas é... Enfim. Bem, bem ruim. Foi ruim demais. Então tá bom. Dessa vez, dessa vez eu peço desculpas. O Les tá por aqui na portinha, escutando, falando, ó, Nexana, que eu não quero tomar dano no escudo, não. Vamos junto. E vão saindo rapidamente pelo Grafite, a barreira do Harbour não atrapalha, o Aspas que já dá o dash, controla mais à frente, usa seus smokes pra proteção própria aqui, pra ter que criar um caos enquanto seus companheiros vão se aproximar um pouco mais dele agora. O Cauãzinho fazendo ali a movimentação do clone. E acaba pegando a informação do adversário, vai pro plant o Tuiz e plantou lá de fora da enseada dele, se eu não me engano. E agora, olha o Aspas, fica à frente, ele vai querer punir. Já levou o primeiro e leva mais um, mas não dá tempo de trazer o dash. Mas o Tuiz que tentou acompanhar com ele, se deu mal. Ele ficou entre a parede, o Tuiz ali. É, ficou no meio do caminho, se deu mal, vem o Cauãzinho acelerando. E a Cauãzinho também. Tem mais um jogador aqui! Não esperavam o Les também vindo pelo grafite. Ele vai lá, aproveita, quebra agora essa barreira. Meltzer não pode clicar enquanto vem o Ashed. Dá cobertura não. Eliminado, vira um x1. Les, parte pra cima do Meltzer e confirma ponto da Laude. Mais uma execução bem feita da Laude. A Laude meio que desistiu de ir pra B. A gente tava vendo todos os times executarem na B. A Laude tá fazendo muito esse exec na A, esse split pelo grafite na A, com aspas ganhando o espaço. Aí vale ressaltar o aspas individual, que pegou as duas primeiras kills e trouxe uma vantagem muito absurda. E no After Plant, o Les teve um time muito bom. Ele pegou os dois primeiros de lado, ele quase levou os dois juntos ali. Mas a ideia era essa, a Laude tinha quatro jogadores no grafite, ele não esperava isso. Ele não esperava, porque mataram alguns jogadores e o Les acabou ficando meio bem beitado e aí sobrou um x2. O Les mostra o porquê tem uma das melhores miras do mundo. 7x3, a crew está quebrada. Tinha um, eu tinha um, eu achei que não, tinha o aspas dando contato naquela região do grafite. Aí depois tinha o Tuiz. Aí o Calozinho fez uma bang e morreu. Aí não tinha como esperar também o Les naquele espaço. Isso porque o Sadak tem uma cara no corredor, então acho que ele falou, tá no corredor com o cara lá. Tá no corredor. Será? Não é o XRM falando. Aspas agora chega aqui na perto da B, você pediu pela B, tá aí, vamos aproximando dessa região do mapa. O LB tem ali, chamando o caminho, vai ter o Calozinho pegando informação do perdedor explosivo, não encontra com nada de ninguém. O Atos vai puxar um adversário, mas é o Les que leva vantagem. Calozinho busca mais um, mas ainda a equipe da crew consegue fazer a Tudelaude sangrar um pouco. Calozinho pressiona com 50 de vida, ele vai trocar de arma, no momento da chegada do Melzer, mas ainda assim dá certo pra ele e o passarinho. Segou o Les também. No momento perfeito, né? O Les não cai de forma alguma e é ponto para a equipe da Laude. Que Laude confiante, né? Bonito de ver a Laude jogando assim, confiante. Estão jogando juntinho, trocam tiro, dão a cara, um ajuda o outro, né? O Aspas passou, você vê que os dois jogadores já comeram a parede do Harbour para ajudar o Aspas, estava de ultimate, né? trocar tiro, foi tudo muito bem organizado. Acho que o time da Laude está mostrando muito da sua sinergia, vida, que foi. Cara, eu ia falar que a Laude está ensinando que a parede do Harbour não é uma parede física, né? Você pode atravessar ela. É verdade. Porque nesse campeonato a gente viu pouquíssimas vezes a galera abusando tanto de avançar na parede do Harbour quanto a Laude está fazendo hoje. É porque você tem que pensar que a parede da Viper te tira vida. É. A do Harbour não. Ela te dá um slowzinho. Mas assim, o fato de tirar vida na hora de você trocar tiro te influencia muito mais do que no slow na hora de você colocar a mira, né? A lentidão. Então, a Laude não está nem aí para se molhar. Não tem medo de água. Enquanto o Cavalzinho já garante seu abate, abre o caminho enquanto o Klaus chega. Golcasset ali para tentando trazer algum tipo de impacto, né? Não está fazendo aquele impacto que a gente está acostumado a ver o Kasset contra o time brasileiro. E tem um West, Operator, abrindo o pixel contra o Nagus. Ele sai rushando, né? Ele sabe que o Nagus provavelmente estava aqui completamente solo. Então, ele vai até a frente tentando cravar no ângulo na rotação de mais algum. Acho que ele ia lutar já. Chegar lutar, ele já ganhar o Bomb, né? Para ele. Tem o ulti do Twist, então eles valorizam o ulti do Twist primeiro. Tá de Operator também para lutar. Lá para lutar é complicado, né? A devolução de ulti do Kasset muito cedo, né? Para tentar atrapalhar a Láudia se posicionar, mas a Láudia, né? Demora completamente ali o Harbour adversário. Vai ter ulti agora do Lass. Mas aí, o Kasset encontra o HS em cima do Sadak. Ele vai tentando criar um caos aqui, né? Passeando perto do ultimate. Ele pode surpreender, não está com visão nas costas aqui do jogador. O Twizy eliminado! A Shad! Duplo abate para ele. O Lass é atropelado. E o Ashad pegou mais um. E o Ashad levou o Manito também. De novo, triplo abate do Ashad para garantir round da Crew. Por que esse cara estava na reserva até agora? Eu não sei, vida. Dois pontos da Crew foram na mão do nosso menino Ashad que garantiu o quarto ponto importante para o time da Crew. Olha, Melão, eu até agora não entendi o motivo do Ashad sem reserva. É, Tixinha, o menino é bom. O menino é bom. Está nem fazendo a função dele. E está aí, garantiu dos quatro rounds. Dois, como o Bida comentou, dois na conta do Ashad. E o que você achou da primeira metade, Nyang? Primeiramente, pergunta de milhões essa daí, né? A Shad bem demais na partida. Falei que ele queria aparecer, né? Queria vir com sangue nos olhos. Está jogando muito bem. Fez a diferença para trazer esses pontinhos. Mas eu gosto muito da maneira com que a Laude entende muito bem alguns conceitos que deveriam ser básicos, cara. Quando esse mapa começou a aparecer bastante até aqui no VCB, eu comentei muito sobre como as equipes não exploravam o meio do mapa. E agora, principalmente no Américas, a gente já está vendo muitas equipes explorando grafite, explorando ali na rua, na Double Doors também, e conseguindo fazer split nesse mapa. Antes era sempre ponta, 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 e agora a Laude já começou mostrando para a gente um pouco diferente e a gente vê nos melhores momentos desse comecinho, né? Também que a Crew, pelo menos por enquanto, está melhor que a EG já. Eu não fiz a conta, mas vamos ver se a gente consegue contar agora aqui, ó. Dois, terminaram duas vezes para A e uma para B por enquanto. E eles terminaram muito, a impressão é que eles terminaram muito mais para A do que para B nessa primeira metade. Que não é comum, né? Não é tão comum porque o Spike Site da B ainda mais com essa composição é muito forte, você fazer o plant da Spike e jogar no recurso é muito interessante também, mas o principal para mim é isso, a Laude começou a jogar de uma maneira que as equipes ainda talvez estavam tendo muita dificuldade de jogar. Era sempre indo sempre para a ponta, a Laude começa então a explorar mais essas outras regiões e aí possibilita também a gente ver vários outs, né? Como você mesmo comentou, terminando para o Spike Site da A, fugindo um pouco do padrão que a gente está acostumado nesse mapa e aí muitos detalhes também, a maioria desses rounds da crew foram detalhes onde o individual dos jogadores como agora o Axed apareceu apareceu naquele round também. Enquanto da Laude agora nesse finalzinho também a gente estava até conversando aqui sobre o Last Team Ultimate mas ele não lutou até o momento que a Spike foi plantada então tem uns conceitos ali a Laude que faz ser essa equipe que é tão boa do jeito que é. É, 8x4 até aqui não ficou ruim ficou bem barato para a crew mas é curioso, né? Nos três mapas inclusive os times escolheram começar do lado entre aspas mais fraco a Pro aqui era escolha da crew escolheram começar defendendo na Ascent e a Laude vai começar atacando e na Split a Laude também escolheu começar atacando então é curioso isso não fez jus a escolha de começar defendendo a crew vamos ver agora a defesa da Laude é, eu acho que principalmente o que eu vejo é que a crew tem 4 pontos mas não foram 4 pontos que você viu a crew criando foi muito do Ashed principalmente, né? foi bem individual vamos pro Cristo é o que a gente pediu ali pelo menos, né? por enquanto o Ashed mate 40 mas perde é verdade continua assim o roteiro tá bem feito parabéns vamos ver agora aqui o Cassidy marcando ali o ângulo o aspas tá de xerife tem agora né? não quer nem mais saber de Ghost não quer saber de Frenzy é xerife no pistol começando o meta é complicado isso é ranqueado do Blast ele insistiu demais realmente ele quis até o final o Nagis consegue a punição com o Ghost em cima dele e aí o Twist errou nós gastou o cartucho inteiro o Lobo sobrevive ainda deixa o Twist tunado enquanto o Lest está de short a galera da crew atropela ali a região da base de defesa domina grande espaço ali com o Harbor e o Twist fica aqui preocupado espera voltar sua maré alta também ele tem a cascata para fazer o trabalho enquanto o Kaozu começa os trabalhos de redomínio pega a informação viu ali o Kessner já escondidinho na região olha o Lest vai fazer seu smoke agora vai tapando os jogadores forçando eles a quem sabe ter que se reposicionar aqui um pouquinho o Lest enquanto isso vai para o duelo a qualquer instante vem a abertura mas o Ashed vence esse duelo e a crew fica bem demais no pistol não consegue encontrar a mate do Whis ai também o Sadak é round de perfeição na equipe da crew pistol clean ai para o time da crew bem executado a primeira aqui em cima do aspas dá o espaço que eles precisam para entrar no spike site eu gostei da maneira como o Twist posicionou porque ele ficou segurando que a base não acabasse que os jogadores da crew não ganhassem o espaço da base mas ai parece que faltou vida para todo mundo quando foi trocar tiro com o Ashed ele teve oportunidade acabou perdendo outros jogadores acabaram perdendo também eles entenderam que estavam para a base por isso que o Lest fez aquela ordem o Rete que ia ser para chamar a atenção mas no final das contas deu tudo errado ponto da crew vamos para o POS PISTOL então a crew vem bem armada no POS PISTOL duas Pantos uma Bulldog bem forte então garantir mais um round será que vai tentando dar o primeiro contato ali de Classic buscando um dano buscar abate ali eu queria demais mas gastar um escudo facilitar um pouquinho o seu trabalho tem ali a torreta em posição enquanto o Ash está sozinho pelo meio pode encontrar a opção do Lest por enquanto nada acontece por ali o Lest estava com o veneno ajudando os companheiros se posicionarem melhor na CB e essa torreta o SAB por cima da Saida Smoke acaba dando dano viram só o Sadaque agora viram o Kalanzin talvez o Ash não chama de Sadaque acho que vai atrapalhar o Plante o Aspas está marcando para o Museu torcendo para quem curte essa distância enquanto o Klaus quer o Plante nesse Spike aproveita agora a ansiada a liberdade o Plante da Spike realizado aqui a crew não vai para o Museu não foi para o Museu mas o Lodge vai lá clica na Spike não fez metade não tentou fazer direto também e o Cash levou o Sadaque de graça o Melser foi forçado a conferir os caras estão desarmando está muito fechado mas o Veneno caiu na hora o Aspas não entendeu a comunicação o Melser não comunicou talvez vem aqui na casa o Melser é o último jogador vivo e a Crew vai somando junto para garantir esse abate o Plante o Plante estava bem fechado mas a Crew só abaixou as paredes acabou surpreendendo o armamento também da Lodge era muito ruim o Aspas ele tinha que dar sorte de alguém encurtar na sua distância as Clássicas também não foram tão boas assim 8x6 vamos para o bônus round a Crew de novo tem um armamento bem decente o Kesley chegou perto do seu ultimate também agora com esses dois abates então quatro abates no caso então é um momento importante para o time da Crew que perdeu o bônus round da primeira metade então vai tentar devolver são três armas boas e uma Bulldog tem round para a Crew aqui tem round não pode uma Salao que vai avançando na B agora em três jogadores do milhão de espaço ali o Aspas conquista essa região inteira mas a Crew está forte para o outro lado do mapa mas por enquanto só foi lá pegar o Orbe Ultimate e pode tentar enfrentar ali o Aspas vamos ver se vai ser o Final Boss aqui na movimentação deixaram para trás ali só aqui o Joyzinha marcando e o Aspas vai enfrentar o Melzer no X1 melhor para o Aspas está jogando aqui com o Phantom e está jogando muito bem faz o abate e cancela na entrada foi de um confronto isso o Melzer nem deu tiro um massacre ali um massacre é do Les está jogando com o Alarmobo ali do Sadak na hora que for atingido ele jogaria o Veneno na hora que apareceu também um caôzinho para fazer o seu predador explosivo o Les não teve o Veneno manteve a arma nas mãos vem ali e ganha um pouco de domínio de espaço cara ele tem o Veneno inteiro para usar o Les segurou muito quando o Alarmobo ele não deu a cara ele não abriu pode pedir Veneno mas foi tarde agora já tinha feito a passagem o Les vai tentar fazer o Veneno para impedir a movimentação bom clarão cegando o Les e o Sadak e o Kessit ganha de primeira bate mas o Kawazin alinhando dois jogadores faz o estrago não deixa o Plante acontecer fica agora cienciada para o clique o primeiro que vai sonho o Kawazin que beleza de mira precisão em dia e o Nag sozinho não tem o que fazer vai tentando marotar vai tentando sobreviver foge correndo ali em busca de guardar sua Phantom e a Laude não vai perder esse bônus round vai confirmando que tem o seu nono ponto a Laude foi agressiva nesse round colocou o Aspas como âncora na B deixou ele ali marcando voltou para dar uma estacada para o meio ali para A e acabou que deu certo primeiro o Aspas ganhou a kill ganhou o confronto em cima do Meltzer então você perdeu a Viper inicialmente o que é super importante e aí o Kawazin no meio da parede do Harbor pega os dois jogadores tira o Kesnit que já tinha conseguido fazer uma entrada boa e tinha conseguido pegar a primeira kill bota na conta do Kawazin esse round 16 kills 4 15 kills 4 outro Kawazin e aí o Sadak e o Twiss 3 e 2 isso que eu vi agora 3 abate Sadak 2 e o Twiss que loucura e agora o Kibirapru vai tentando combater aqui nesse caminho da B não deixava que o Aspas se aproxime novamente como eu fiz no round anterior mas o curioso é que a Laude ela faz esse avanço mas quem está ali é o Sadak também defendendo o Spy 7 com o recurso de Killjoy então geralmente a Killjoy fica no lado mais fraco você não espera você fala estão avançando aqui a Killjoy deve estar lá com o setup mas não ela está aqui avançando manito maluco está aqui também olha só a equipe da crew inteira atrás da coluna e a Laude vai amassando um por um o Aspas no caso três abates para ele o Nagz com a sua arma guardada está ali fez seu estrago vencer um duelo mas agora não espera que o Aspas já estava em posição sabem dele mas o Aspas acabou deixando a rodação acontecer o Aspas pegou a terceira no meio do dash foi eu não reparei ele estava atirando meio errado ele deu o dash a mina passou e pegou eu tenho quase certeza cara não eu quero um replay profissão americana dá um replay em inglês aqui meu amigo vamos ver o que o Nagz vai fazer ele só quer aguardar não tem muito o que aprontar no round de passada até tinha talvez um pouco mais de possibilidade dessa vez sem spike sem nada olha a crew vai para o econômico não tem dinheiro o Cassidy não tem dinheiro não sei se o Cassidy tiver ult talvez eles até forcem para a arma que o Nagz guardou e tal mas talvez já vale até me dar um pause de novo do Atom para conversar um pouquinho porque ganhou pistol eu posso pistol beleza depois tudo errado os primeiros armados talvez a crew jogar mais rápido nesse estilo que a Lauja está jogando entendeu por exemplo que era uma batida B sabe quando está se jogando para A arrisca né tá aí tem ultimate cat talvez eles até force vamos ver vamos ver se vai usar essa phantom se vai usar o loot do Klaus também que pode criar um bom round vamos ver tenho quase certeza que ele pegou a terceira kill no meio do dash olha isso olha olha essa kill em cima do Klaus foi no meio do dash cara que tiro geralmente é a gente que está chorando nesse momento que está morrendo para a crew dessa forma porque foi o Kauanzin batendo dois na smoke aonde passada agora o Aspen mata esse ali não se mete comigo defecando na cara do adversário e agora vamos ver o que pode acontecer Kessit com a sua ultimate em mãos pode fazer o atropelo e o Les já fez o estado sabem dele abre a luz venenosa atrapalha a movimentação teve também agora uns dois recursos ao mesmo tempo teve a barreira também do twist sim o Les ele segura muito os venenos você vê que ele não gasta de qualquer jeito não gasta nos primeiros contatos ele sabe da importância desse veneno não pelo dano pelo debuff que ele pode dar então ele segura muito esse espaço ele o do twist e do Les que estão por ali ainda tem um noninxame o Sadak colocou setup no mapa todo né noninxame na A noninxame na double doors coisa na B quem disse que o Joy tem restrição de distância na verdade nossa o Sadak acertado na fuga ali machucado pega agora esse ovo de ultimate né o Cru tá usando esse round pra passear pra conversar mas agora vão ter que se comprometer com uma estratégia de entrada calmozinho parou pra curar o companheiro um pouquinho e agora vamos ver então o momento de verdade aqui agora do que a gente fazer movimentação de entrada dá o dash pra frente veio também a barreira boa do Acheny pra permitir que a Cru avance mas no noninxame atrapalha demais ali por enquanto o Sadak tinha curado ali pelo companheiro vem o rastreador mas o Kawazin é derrubado agora o Twizz não consegue impedir o plant a barreira do Harbour era muito protegida protege ele o suficiente enquanto o Sadak vai levando o Melza que vinha nas costas tentou pressionar cedo não deu certo pra ele e agora o Naldi corre contra o tempo o Aspas já crava falou esse ângulo é meu o resto de vocês se virem aí não pode morrer pro Kaz intimida porque ele tá sozinho no bomb caiu o Kaz primeiro sobe a barreira ali o jogador o Aspas tenta o disparo no vazio o Nags passou logo depois a Laude vai tentando clicar na sua conferência mas a passagem veio bem pelo gráfico de um jogador também o Sadak muito cego eliminado o Twizz tá desarmando vai fazer o encontro agora mas ele fugiu ele se escondeu bem vai cair e o Axete leva dois e o Nags leva três e a Cruz vence um eco cara que roundaço do Nags primeiro a primeira kill dele meio do nada ali ele conseguiu garantir a sua primeira kill e depois ele pela smoke pegou o segundo jogador que tava defusando chegando perto no caso pra fazer a trade em cima dele ali achei que a Laude demorou um pouquinho pra dar o retake porque tava com aspas de Operator então nesse estilo de jogo vida quando você sabe que o plant tem uma killjoy e tal você não pode demorar muito porque a killjoy já vai ganhar tempo com os dois não enxames quanto mais você demorar pra chegar mais ela dá tempo desses lurkers acontecerem e o Axete deu a volta ali pra região do grafite e acabou surpreendendo também então acabou um pouco com a Laude 10 a 7 eu ia te falar que rolou aquela parada que a gente fala de quando você tem uma smoke você se smocar longe de você você dá uma oportunidade pro cara soltar do espalho e matar você desarmando e a Laude se o Aspas tivesse de mira provavelmente ele matava o Nax só que subiu a maré alta que tirou a visão dele daquele jogador e aí virou meio que um a equipe da crua tirando na posição do Spike e a Laude tentando devolver os disparos talvez só a enseada do 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 Harbour teria sido o suficiente não precisaria da parede ali porque os jogadores teriam que se expor pra dar o tiro na enseada na situação normal de round armado talvez seria melhor você fazer do jeito que fizeram agora mas como era um round que agitava mais economia não tinha tantas boas armas ali acabou atrapalhando mas a gente sabe que o Harbour salva rounds dessa vez quando não serve o Sadak ele jogou no linchame o Les jogou um veneno e ele disparou assentou o Quest no primeiro avanço o Sadak se esconde bem agora aproveita muito bem essa segunda barreira porque o Twist não queria proteger o Sadak na região do grafite ele quis proteger a entrada do Spike Site e acabou protegendo o Sadak que estava muito cego no avanço bom, tivemos aqui o Joy do Nags ali agora o Les quando ele faz a virtude eu pego o primeiro o Les trocado pela Shad escapa bem no momento ultimate guys ultimate vai acontecendo aqui o Ashad pressiona o Ashad está soltinho será que é derrubado e agora o Aspas e o Twist nesse dois contra três a Spike está apontada escondida ali vai estar ali para a região do grafite ainda o Aspas está cravado dando cobertura vai tentar desarmar mas aí subiu a barreira perdeu a visão o Twist fez o clique vai garantir um abate busca mais um não deu para ele e o Aspas não vai tendo chance e o timing favorável a Cruz e mais uma vez o Ashad e o Nags jogando bem o After Plant usando bem os recursos o tempo que eles têm o Sadak pega a primeira kill o pessoal engole a região do grafite tira todo o espaço da região do grafite o Sadak é obrigado a recuar ninguém ajuda a redominar aquela região e a Cruz com o espaço que ganhou dentro do Spike Sight vai atrás um bom ultimate do Nags você vê que o Ashad não está nem aí ele abre mesmo até vazou a arma dele na mira do do Aspas mas o Aspas não conseguiu eliminar ele pegou o calãozinho de lado depois se posicionou e garantiu mais seus abates 10 a 8 a Cruz vai chegando a Cruz vai executando bem os seus rounds de ataque vai entendendo vida que o Spike Sight dá A ali pelo jeito é um lugar mais fraco da Loud talvez talvez o fato que o Joy está um pouco separado tem vários lugares diferentes mostrando presença global ali o Sadak pode estar enfraquecendo um pouco mais A a Loud controlou B a B muito bem avançaram alguns rounds e um jogo que é diferente das pros normais a gente vê muita pro pra B tanto os times tacando todos os dois times querem atacar sempre pra B mas aqui os dois times querem atacar acho que todo mundo dos times eles entenderam que a B é forte e tal e aí todo mundo começou a entender como jogar na B reforçar na B aí tá tudo mal vai todo mundo aprender a jogar B agora a gente vai jogar A aí acabou dando pra A mas a gente está vendo que o ataque pra A é forte também dá pra ver a Cruz está conseguindo ganhou o pisto ganhou o bônus ganhou os dois armados o ataque na A ele é forte as entradas são boas o retake fica bem complicado porque você tem vários lados pra tirar do grafite e tal o lurker pelas costas então querendo ou não o lado de ataque nesse mapa ele é bom os dois spikesides ele tem ele tem afterplains muito melhores pro ataque Tisha ontem tinha um fenômeno que a B e o stack estavam chamando que era o ult da jet nas mãos do Demon toda vez que ele tinha ultimate era round deles eu ia falar se talvez podia ser pro Peraldo também mas o Kessler já garantiu o primeiro atropelo ali em cima do Sadak garante esse abate livremente e vai dominando esse museu como se não houvesse amanhã mas aí vem um clarão mesmo cego é isso que a gente tá acostumado em frente da cru geralmente era isso que acontecia mesmo agora o Klaus buscando mais um e aí realmente não teve round não teve chance ponto da cru que dá confiança a cru tá fazendo o que os econômicos na B e os armados na A ali então foi um round econômico entenderam seria um round mais tranquilo pra trocar tiro o Kessler conseguiu um abate também logo no começo em cima do Sadak no meio da Smoke o que dá tudo a liberdade depois dois abates cegos tá aí na tela dele aí viu ele acabou vendo o braço do Twiz então foi mais fácil pra começar atirar e alinhar não foi tão sorte assim 10 a 9 volta pro armado é hora da Laude voltar a jogar vamos ver então se a Laude consegue já encaixar aqui né primeiro round armado posta sua pausa teve ali a pausa do Throd será que tenta disparar mas dessa vez ele não insiste muito né acabou dando errado no round anterior vai pegar o ultimate ali o Kachet já tá então com acesso de pontos e ele é utilizado pra abrir espaço né o Kessler dá o dash aproveitando já ele domina espaço demais e encontra o Les no meio do caminho não contava com essa agressão a mais aqui da Kru enquanto o Sadaq está a 1 óbvio do seu ultimate ele quer garantir esse ult facilitaria muito esse redomínio principalmente agora com esse ult da Viper mais vale o Kast já punindo mais um cai o Twiz a Sadaq está de volta Kast de novo 3 abates pra ele e o Sadaq não tá encontrando ninguém o Oster de Operator não tem como jogar esse round realmente eles vão ter que correr vão ter que guardar e o que era um jogo tranquilo já é um empate da partida eu cheguei a comentar uns 2 ou 3 rounds que talvez a Kru jogar mais rápido seria o round o jeito ideal da Kru jogar pelo estilo que a Laude tá colocando no jogo cara esses últimos rounds da Kru velocidade máxima na mão do Kessler ele não tá nem aí ele ganha os espaços da maneira mais rápida que ele consegue e principalmente não só espaço garante os abates cara e isso dá muita vantagem pro time da Kru o Aspas conseguiu guardar o Operator o Sadaq acabou sendo eliminado 10 a 10 a Laude não vai ter muita grana e o jogo começa a ficar muito complicado a Kru volta demais na partida volta não a Kru tá na frente nesse momento na partida tem o ritmo tem a economia e tem toda a confiança desses últimos rounds aí é isso e tem a chance de vencer mais um round porque a Laude não tem armamento é só o Aspas de Ultimate não de Operator por aqui e a Kru vai tentar pressionar saber onde está o Aspas vamos ver como a equipe da Laude vai lidar com isso veio ali agora movimentação rápida vai atropelando a barreira protege um pouquinho o Aspas está no meio do caminho pra surpreender os adversários é isso a gente precisa ter esse tiro também a gente precisa eu não sei o que o Aspas viu mas ele encontrou um abate ele abre um caminho vem chegando rapidamente no museu vai encontrar o jogador de frente o Sem Meira que é tão poderoso do Aspas não encaixou dessa vez o Sadak consegue fugir e tem Ultimate então pode ser importantíssimo ele garantir esse ult pra quem sabe jogar esse round mas mesmo assim ainda é um round muito delicado Spike plantada plant realizado e agora é aquele sufuro é dominar o Spike Site da B com o lado de defesa tem Ultimate do Leste tem Ultimate do Sadak são dois equipes fortíssimos poderiam ser gastos ali pra dar uma possibilidade a mais mas agora caem ali os dois jogadores o Laut decidiu não tá mesmo será que ele realmente não quis ultar ficou de boa ficou tranquilo talvez o ult teria que ter acontecido quando o Aspa pegou a kill pra expulsar pra redominar o bomb pra não deixar na verdade a cruz entrar mas acho que era um ult é tão forte tão importante que como o round de s é muito difícil mesmo com aquela kill do Aspa às vezes prefiro não pegar o de s é o que o Laut dá né cai ali mais jogador que a luz impressiona leva um 4 o Laut acaba sendo excelente perdeu o peito do Aspas que seria muito bom de guardar mas de resto tirou como você tem dinheiro pra caramba é isso que eu ia falar a cruz deu muito round seguido tá no ataque é difícil né o Aspas tomou tiro pela smoke só deu uma flicada absurda né pegando a kill mas mesmo assim não deu bom pro time da Laut 11 a 10 virada da cruz e força o segundo pause muito próximo né do primeiro pause do do Frode tem 3 ultimates importantes Kawanzin e Sadak principalmente Laut tem que conversar tem que entender vida porque que essa velocidade que a cruz tá colocando esse ritmo a cruz joga muito rápido são os primeiros 15 segundos do round eles já tão dominando eles já tão entrando onde eles tem que entrar é o que tá acontecendo vamos ter que devolver a batida bate de frente com essa velocidade não é full retake então sai do bomb não pode tomar a primeira kill do Kessit sabe não pode vacilar então tem que combinar bem certinho como vai defender e como vai se adaptar tão batendo ponta quebra meio vamos matar o Lurker quebra o meio ganha vantagem e aí joga o retake na ponta ignora os caras ruxando ponta e a Laude ela tá valorizando bastante seus recursos né pra gastar no último instante você falou do veneno do Les naqueles rounds que ela cruz fazendo o controle rápido do grafite o Les sabia que podia segurar um pouquinho mais o veneno agora vai ser forçado pra gastar um pouco mais cedo também porque a Cru não tá com freio então tem que usar esses recursos mais cedo que pode dificultar um pouco o veneno depois e será que a Cru não percebeu isso? falou cara os caras tão segurando recursos os caras tão jogando lento eles tão demorando pra usar as coisas pra parar a gente vamos dar 10 vamos passar das coisas deles o mais rápido possível sabe e ó tu fiz 3x15 ainda será que 5x15 não encaixando não tão encaixando no dia de hoje 15 é basicãozinho 20 no Les e 21 no aspas um jogo bem atípico né e 21 no Aschede estreia né isso aí esse mapa pega muito ultimate o hardware pode trabalhar demais ali no acerto de contas vem o controle rápido da equipe da Cru já inicialmente nessa B teve ultimate do Les lá então eles tão com um controle bom então a equipe da Loud pode reforçar essa B com 3 jogadores vamos ver a chegada rastreadores Aspera já sabe do dash tentando buscar o abate sem sucesso pode também retorna a região de segurança o Sadak já gasta o seu ultimate mas olha o Klaus avançou pegou o abate o Sadak é trazido de volta logo depois o ultimate dele vai ser atropelado rapidamente eles podem quebrar foram pra base foram pra base o ultimate ficou junto com muita gente realmente fugiu pra base no jogo vai sair daqui ele o Aschede passando os dois jogadores o Twiz não sabe exatamente o Les garante o abate tava vindo da base de defesa surpreende já sabe do Aschede ele usa olha ele ensaboado nessa enceada pega o ultimate vai atrapalhando de um lado vai avançando outro mas tava distante o Les acaba ganhando esse duelo ainda assim tem uma Viper e uma Killjoy de pé tentando atrapalhar o desarme clica na Spike e o Twiz vai fazendo a metade não não conseguiu terminar a metade e aí vai ficando sem tempo o Les garante o abate mas o Nags se esconde sobrevive e o round vai pra Crutch não deu pra fazer metade acabou a parede o retake demorou um pouco pra chegar a Ibida o Aschede ganhou muito tempo porque quando ele pega a Kill ele consegue o ultimate mesmo sendo eliminado depois o ultimate não deixa tempo você não pode ficar parado defusando tomando a conclusão do ultimate agora né quando ele pega esse ult porque você vai morrer rápido com os caras lá de cima lá de trás azedou o jogo 12x10 a Crew vem para o seu map point depois de 6 rounds seguidos aqui no ataque cara o que aconteceu aqui a Laude tava encaixando com os disparos pegando e agora vem o avanço em 2 olha só tá o time inteiro da Crew o carrozinho levou o dele mas cai nos dois jogadores tá a miada ali o Aschede alguém tem que derrubar ele logo o Aschede acelera atropela por aqui a Pro mapa de escolha da equipe da Laude por enquanto vai ficando favorável para a equipe da Crew o Aschede consegue colocar a Spike no chão e agora 4x3 favorável a Crew o Les acelera que é isso Les puxou a Klesk caiu ele caiu o Sadak e a Crew vence o primeiro mapa de virada 13x10 é isso a Crew com o seu reserva que vira titular para a série de hoje faz um lado de ataque fantástico na Pro no mapa de escolha da Laude e garante o seu 1x0 na série olha vida tudo bem a Crew está 0x5 e tal mas esse time jogou certinho no ataque esse time entendeu o ritmo que tinha que for no jogo eles entenderam que jogar mais lento estava ruim contra a Laude eles começaram a acelerar começaram a colocar ritmo de jogo a Laude não se adaptou a Laude tentou stack tentou sozinho tentou operator nada deu certo todo mundo perdeu na mira duas performances um pouco abaixo individual de mira do Sadak e do Twist mas não imagino que foi isso talvez eles pegando umas kills a mais poderia dar um round mas foi mais entender como a Crew estava jogando foi mais sentir e conseguir devolver o jogo e a Crew ela estava simplesmente jogando ranqueada ali jogando rápido sem freio estava sem paciência e a Laude não soube como lidar com isso cara isso é um negócio que dificilmente a gente vê a Laude sofrendo num estilo como esse muito complicado é isso bom 1x0 pros caras era o nosso mapa de escolha mas quem está acompanhando a Laude Melão já nesse VST Américas já está sabendo que a Laude sempre perde o primeiro mapa então pelo menos a torcida da Laude deve estar tranquila imaginando que perdeu o primeiro mapa já virou rotina é isso já é a quarta vez que a equipe da Laude perde o primeiro mapa e a terceira vez consecutiva que eles perdem o primeiro mapa sendo o seu mapa de escolha mas aqui foi a Shed Diff total precisava estrear assim tão bem rapaz a Shed apareceu até mais do que deveria a gente falando agora do Shed matar 40 mas perder dessa vez está no caminho mas ganhou o primeiro mapa e já dá uma assustadinha tudo bem que ainda tem muito chão pela frente mas mais uma vez a equipe da Laude escolhe jogar esse mapa escolheu contra a equipe da Sentinels e também começou perdendo perdendo esse mapa mas a gente vê nos melhores momentos já o começo foi muito bom da Laude é mas eu falei o 8x4 saiu baratíssimo para a Cru eles conseguiram pontuar muito e faz muita diferença a gente vê como o mapa da Pearl é um mapa que privilegia bastante o ataque por conta das orbs por conta da estrutura mesmo do mapa por serem pontos que o retake é muito difícil e a gente viu isso acontecendo eu acho que você até brincou no bastidor aqui vou te expor acho que nem eu lembro no primeiro lado que eu falei nossa eles estão indo muito para a A eles falaram eles estão treinando estão treinando para ver qual é que é e os rounds que eles perderam foi para esse ponto da A mesmo é um ponto mais complicado para o ataque e a gente viu a Cru abusando mais a Cru abusou demais o Spike Site da B a maioria das equipes gostam muito de forçar o Spike Site da B e a Cru mais uma vez Bill e Tinha comentaram quando entendeu que jogar acelerado contra a Laude estava funcionando foi o que eles fizeram e por muito tempo a gente já falou quando enfrentava times como a Paper X da vida que é só W a gente falava bastante sobre como que era o potencial de adaptação dos times brasileiros para enfrentar essas equipes depois dessas balas eu falei é 13 e 6 já foi né nossa foi demais que já tinha se encontrado na partida Laude mas foi voltando cada vez mais esse econômico fez muita diferença e a Cru foi ganhando cada vez mais confiança ganhando rounds importantíssimos conseguindo cruzar a mira muito bem e trabalhando a maior parte do tempo nos After Plants conseguia sempre chegar no Spike Side fazer o plant da Spike e ganhar principalmente a gente viu ali o tiro do Aspas que ele acertou de Operator através da parede do Harbor mas muitos abates com essa comp de dois controladores tem muita parede então você tem que aproveitar e atirar por elas mesmo e a Cru fez isso muito bem nesse finalzinho mostrou cada vez mais que a Cru tinha entendido forçar o Spike Side da B e forçar rápido valeria muito a pena belíssima atuação do Ashed e do outro lado realmente alguns jogadores da Loud não conseguiram performar tão bem individualmente mas destaque também pro Aspas e pro Les que estavam tentando exato então vamos ver os números os destaques desse primeiro mapa o Les pro lado da Loud ele e o Aspas jogaram muito bem e o Ashed meu Deus do céu que cara bom como é que tá na reserva Niang? é se tava agora talvez não estará mais a gente viu isso acontecendo com o Marvid na Sentinels e agora o Ashed tem a oportunidade de jogar coloca aí o Harbour pra jogo e joga muito bem joga bem demais e também do outro lado tem o Les tem o Aspas tentando bastante buscando bons abates mas faltou um pouquinho mais é um mapa também pro Side e pro Twiz esquecerem né essa já tá ficando isso semana passada até no jogo deles contra a Evil Genes a gente tem até o hitmap do Ashed tava em todo lugar do mapa e a gente pode ver um foco muito maior ali no ponto B né que foi na hora do ataque mesmo que ele teve um brilhante muito grande mas ó semana passada na entrevista após jogo o Sadak falou a gente tá começando a gente tá entrando muito frio não pode acontecer mas aconteceu de novo o principal é entrar tão frio desse jeito no seu próprio mapa de escolha a gente vê que os posicionamentos do Ashed né apesar de estar um pouco distribuído pelo mapa dá pra ver a concentração um pouquinho maior em posições onde você consegue às vezes ancorar com o Harbour ou depois do plant da Spy que você também conseguir ali alguma troca esse da B provavelmente foi tudo no ataque com certeza e aí domina o museu fica mais ecoado pega bons abates a Shed então aparecendo bem demais e uma Laude que apesar de não vou falar irreconhecível porque vem fazendo isso já em alguns jogos mas tem que melhorar isso principalmente pros playoffs a gente sabe que é muito importante tem que ganhar se escolher o mapa tem que ganhar e não vai dar moral pros caras né pros caras pegarem malo é tudo que eles queriam né cara mas ó vamos respirar intervalinho pra gente tomar uma água jogar uma guia no rosto parar de hiperventilar e é sem medo já voltamos